Olá meus amores, olha aqui novamente para mais uma aula com vocês. Estão gostando das nossas aulas? Espero que sim. Estão entendendo, estão estudando. Olhem, olhem, tinha parecido estar aqui para ajudar vocês nesse período que a gente está em isolamento social. Mas não podem deixar de estudar. A gente está em casa, mas aqui a escola está de alguma forma tentando estar presente com vocês, com nossas aulinhas, juntamente com as nossas correções. Então, não pode deixar de estudar. Acompanhe sempre as nossas aulinhas para tirar dúvidas, para facilitar a resposta para vocês, para vocês poderem responder com facilidade tanto os livros como os CDs. Então, é preciso que vocês acompanhem as nossas aulas e participem também, mesmo que estejam à distância, tá bom? Vamos deixar um pouquinho de conversa e vamos iniciar nossa aula de hoje. Já estão lápis, borracha na mão. Isso, vamos iniciar nossa aula com, vamos já saber o que a gente vai fazer hoje. Vocês já sabem, né? O nosso processo. Vamos fazer a nossa correção, isso mesmo, da disciplina de matemática. Estamos na aula 31 e hoje será a correção da correção da página. Vamos ver qual é a página e qual é o livro que a gente vai pegar. Você vai mostrar o livrinho que vocês vão ter que pegar. Este livro aqui, ó. Este livro. Vamos lá, pegar ele da capinha azulzinha. Tem um azulzinho aqui com o nome matemático, a letra M de matemática. Vamos lá. E vamos abrir a página 112. 1, 1, 2. Vamos fazer a correção da página 112 a 115. Todo mundo já preparados? Abriram nosso livrinho já na página 112. Ah, e vocês vão dizer, ah, te espera, só um pouquinho. Te espera. O importante é que vocês abram o livro só, aprendam a abrir só, a pegar o livrinho certo e fazer juntamente comigo a correção, tá bom? Vamos começar. Abriram na 112. Ok. Agora vamos para a nossa correção. Primeira questão. circule. Nós vamos precisar dos lápis de cores, viu? Vamos pegar a cor azul e a cor vermelha. Posso pegar outra cor, tia? Não. Só azul e vermelha. Pode ser o azul claro ou o azul escuro, tá bom? Pronto? Vamos lá. circule. Circule de azul os objetos que rolam. Os que rolam são aqueles redondinhos que podem rolar. Quais são deles aqui? a roda. Muito bem. Então, vou circular de que? Azul. A roda de azul. O que mais rola? A bola, né? Vou circular aqui cor azul também. Então, vou circular só a bola e a roda com a cor azul. azul. Agora, vou circular de azul. Agora, vou circular de vermelho os que não rolam, que não pode rolar. O que são? O apontador. Muito bem. cor vermelho. Cor vermelho. E a caixa. Cor vermelho. Então, a caixa e o apontador, eu circulo de vermelho. A roda e a bola de azul. Acertaram? Muito bem. Coloca o que você disser. Próxima questão. Questão de número 2. Desenhe. Por quê? Vamos saber o que é. No primeiro quadrinho, eu vou desenhar objetos que rolam. pode ser. Pode ser. Uma bola, uma roda, como a gente acabou de ver. Um lápis, porque o lápis, ele rola. Isso. Pode ser um pião, que o pião roda também. Vamos ver aqui outra coisa. Uma garrafa. O que mais? Vamos dizendo aí o que mais. Vamos pensando junto com a tia. O balde. E o balde também rola. Vamos agora para o segundo quadrinho. Vamos desenhar objetos que não rolam. Eu posso desenhar uma mesa, uma cadeira, o que mais? Uma caixa. Uma dama. Todos esses objetos, eles não rolam. Um quadro. E assim por diante. Viu? Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Continue desenhando os sólidos geométricos. Você vai completar. Cada sólido está faltando uma parte. Então, nós vamos desenhar o círculo. Você vai completar fechando o círculo aqui. Posso usar lápis de cor? Pode. Pode usar o lápis normal? Pode. O que você quiser. O cubo. Vou desenhar aqui completando o cubo. Aqui nessa parte e aqui nessa parte. Está faltando. O cone. Está faltando aqui. Baixo. Eu vou completar o cone. O cilindro. Está faltando aqui a parte de cima. Vou completar. E a parte de baixo. Paralelopípedo. O que é esse aqui? Está faltando aqui. Aqui. E aqui embaixo. Completaram? Ok. Coloco o círculo certo. Quarta questão. Ligue o objeto à sua forma. A bola. Ela parece com o quê? Com que sólido geométrico? Com a esfera. Então, vou ligar a bola para a esfera. O sorvete. Que é a casquinha do sorvete. Parece com que sólido? Com o cone. Então, vou ligar o sorvete para o cone. O dado. Parece com que sólido? Com o cubo. Aí, eu ligo para o cubo. A mala. Parece com que sólido. Com o paralelopípedo, né? Então, eu vou ligar lá para o paralelopípedo. Ligaram? Muito bem. Coloco o czinho de certo. Próxima questão. Questão de número 5. Pinte as figuras de acordo com a legenda. Azul. Eu vou pintar o cone. Procuro o cone aqui embaixo. Pinto todinho de azul. O cubo. Qual é o cubo? Esse aqui. Vou pintar na cor vermelho. Aí, pinto todinho de vermelho. A esfera. Qual é a esfera? Essa aqui. Vou pintar na cor verde. Toda de verde. E o paralelopípedo, que é este aqui, eu vou pintar de roxo. Repetindo. Paralelopípedo, roxo, o cone, azul, o cubo, vermelho e a esfera verde. Ligaram? Muito bem. Coloco o czinho de certo. Próxima questão. Questão de número 6. Observe a cena e responda. Vamos observar bem direitinho essa imagem aqui. Tudo, tudo, tudo vamos olhar. Observaram? Agora vamos para o que eles vão pedir. O que há na festa que se parece com a forma abaixo? O que se parece com o cubo? Com o cubo aqui. O que é? A caixa de presente. Muito bem. Eu vou escrever aqui na linha. Caixa de presente. O que parece com a esfera? Que é esse aqui. A bola, né? Muito bem. A bola. O que se parece com o cone? O chapéu, né? De aniversário. O que se parece com o cilindro? A vela, né? Que ela é bem compridinha. E os copos. Então, vai ficar vela e copos. O que parece com o cone? Chapéu. Sétima questão. Assinale com o X os objetos que possuem forma de esfera. A esfera parece com o quê? Com o círculo. A bola parece? A bola parece? Então, marca um X. Aqui, a caixa parece? Não. O cubo parece? Não. A mala parece? Não. O chapéu parece? Não. O globo parece? Sim. Sim. Então, vou marcar o globo e a bola. Só elas duas que parecem com a esfera. Oitava questão. Pinte de azul os objetos que possuem formas de cubo. O cubo parece um quadrado. Essa aqui parece com o cubo? Não. Essa? Não. Esse? Sim. Então, eu pinto com a cor azul. Esse parece? Não. Esse? Não. Esse? Também. Não. Esse? Não. E esse? Sim. Então, o cubo e o dado, que parece com o cubo. Cubo mágico e o dado. Vou pintar na cor azul. As outras não pintam. Questão de número nove. Ligue cada figura ao seu nome. Paralelo epípedo. Qual é? É esse? Não. É esse? Não. É esse? Não. É esse? Sim. Então, ligo para o paralelo epípedo. O cilindro. É esse? Não. É esse? Não. É esse? Sim. Então, eu ligo para o cilindro. O cone. É esse? Não. É esse? Sim. Então, eu ligo para o cone. A esfera. É essa? Sim. Só restou ela, né? Então, liga. Ligaram? Muito bem. Coloco o cezinho de? Certo. Chegamos ao fim da nossa correção, meus amores. Espero que vocês tenham respondido tudo direitinho com o capricho. Que tenham acertado tudo. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Essa imagem lembra de quem? De soldados, né? É. Essa semana toda a gente vai ver um pouco sobre soldados. Isso mesmo. Porque vamos comemorar o dia deles. Mas lá para frente a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Tá bom? Então, por enquanto nossa aula fica por aqui. Grande beijo. E até mais. Tchau.